Vamos lá então rapaziada, o Maranga me mandou esse vídeo aqui no zap, falou para eu assistir que a galera do canal gostou, vamos ver aqui também se o vídeo está da hora, e vamos que vamos. Ai, eu aposto um beijo que você me dá um fora. Ah, um beijo para cada peste, homem. Intro nova. Caralho, tem canal para caramba nessa lista, né mano? Oh, Maranga de Viatura. Ocorrência, vários motocicletas fazendo zoeira em um determinado bairro de Sorocaba. Escolhemos um bração, fomos atrás. É filho, isso é bração mesmo, tá? Tendo com o mesmo acompanhamento a viatura já está colada em você, você não consegue sair. Sempre falo que não importa qual a moto ou o carro você está, a sua habilidade é que importa. Maranga, Maranga. Isso é verdade. A sorte, às vezes ajuda o motoqueiro também, né mano? Igual, se fosse uma situação de trânsito, não tem nem o que a viatura fazer, mano. A moto sai fora, é foda. Mas com certeza, a habilidade do motorista é uma parada bem importante. Cola bem pertinho para deixar emocionado e desespero. Já avisei que vai dar merda isso. Maranga está ficando zoeiro também. Aqui ele quis se aparecer pelos amigos vagabundos que estavam na avenida. Reparem na festa dele xingando a gubernatura, divertindo com a situação. Cada vídeo de hoje te dão dois pontos. E aí sim, hein? Davi aviador, era Davi comissário, agora Davi aviador. Tamo junto, mano. Obrigado aí, irmão. Tem pau na malandragem! Cura aí, chute. Esses memes, caralho. Se você é o dia, essa imagem já está bonita, hein chat? Social dia está bonita, a imagem desse acompanhamento aí. Faca na caveira e nada na carteira. Esse é o jargão policial. Ah, foda, mano. Mas eu estou gostando, mano. Eu estou gostando de fazer os reacts assim, mano. Mas... Opa! Eita! Quase, filhão. Já vai? Perdeu até o banco. Perdi. Desce aí, Joe. Desce aí, desce aí. Desce aí, desce aí. Desce aí, Joe. E morreu. E morreu. E morreu. Olha o meme do colo do capeta aí. Aqui, ó. Fala aqui pra mim que você é ruim. Fala. Fala que você é bração. Não, senhor. Fala que você é bração. Fala. Eu sou bração. Fala. O braço é o senhor. Aí, galera, ó. Esse aqui, ó. É o pateta que de motinho não aguentou ganhar. Ah, caralho. Fala pra mim que você é bração. Fala. Fala na porta. Fala. Ah, esse marangone, mano. Esse momento é sensacional. Podem começar com os mimimi. Estou nem aí. Vai levar a moto na mesma avenida pra todo mundo ver a cara de choro. Fala. Fala a alegria do meninão. Caralho. Acompanhado pra mesma rua, onde ele fez todo o circo, onde todo mundo deu risada, achou engraçado. Olha o resultado final aí, ó. Fraco. Fraco. Isso porque eu tô na quatro rodas. Na duas rodas, esse meninão não tinha dado uma volta no quarteirão, eu já tinha pego ele. Olha lá o pateta. Famosa sanção aplicada no local. Vai voltar exatamente na via onde ele passou várias vezes e todo mundo deu risada. Vai ser legal pra caralho. Direitos dos Manos ficaram tristes com esse vídeo, hein, velho. Esse vídeo tem quantos minutos? Ah, esse vídeo é pequeno, mano. As rodas não dava uma volta no quarteirão, eu tinha derrubado você já. Olha que bonitinho você, Pateta. Olha a motinha do Comédia aí, gente, ó. Essa é a motinha do Comédia. Esse aqui é o Comédia. Caralho. Comedião. Cadê a galerinha dando risada agora que não tem mais ninguém rindo? Acabou o papo? Muito fraquinho pro meu gosto. Jatão. Jatão virou foguetinho. Ah, mano. Ah, que motinha, hein, mano. Aí, galera, quem acompanhou o vídeo... CPF cancelado, ó. Pra quem conhece a expressão CPF cancelado, temos aqui um chassi cancelado. Chassi baixado. Olha o caminho, olha o destino dela. Ah, mano. Tem uma avenida aqui, ó. Que ela passou com todo mundo gritando. Quem acompanhou, viu? Tava cheio de gente gritando. Ei, tá fugindo. Será? Já era. Mais um que perdeu e vai ficar perto. Esse maranga é foda, mano. Esse momento é maravilhoso, não? Esse maranga é foda. Será, rapaz? Será? Esse maranga é foda, mano. Esse maranga é foda. Ficou bom esse aí, hein, galera? Ficou bom, mano. Ficou bom. Ficou bom. Esse aí era abração mesmo. Esse aí era abração. Vamos venhamos. Vamos lá, rapaziada. Vamos pra mais um. Chora não, bebê. É da Roco Leste. Mano, o título desse vídeo tá muito curioso, velho. Sério mesmo. Eu separei ele só por causa do título. Que eu fiquei muito curioso mesmo por ele. Deita, 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 deita. Porra. Olha lá. Mano, eu tenho uma figurinha no zap. Daquela cena ali do polícia dando um chutão no cara. Tá ligado? Eu tenho uma figurinha no zap, mano. Muito irado. Muito irado. Vou deixar a intro rolar. Tá legalzinho. Olha o Jonatas aí. Brabo. Brabíssimo. Ok, let's go. Dão de patrulhamento, dois indivíduos a motocicleta ao notarem que seriam abordados e prenderam fuga. Dale. E vamos de acompanhamento. Por que será o chora não, bebê, hein? Tô curioso, hein? Tô curioso. O que será? Hoje eu pago uma caixa de rai-niquem pro prêmio. Diz o Davi que pra cada vídeo que eu assistir ele vai doar dois reais. Esse vídeo, então, esses vídeos tem um patrocínio especial do Davi, pagando dois reais por vídeo aí. Tamo junto, tamo junto. Emocionou. O cara tá com um negócio de entregar nas costas? Esses Uber de hoje em dia... Uber não, desculpa. Tô xingando os Uber à toa, mano. Esses delivery de hoje em dia, mano. Levanta a mão. Estão entregando emoção, só pode. Levanta a mão. Vai, vira de costa, vira de costa. Fica aqui, olha pra frente. Olha pra frente. Os policiais tem duas câmeras, hein? Da hora isso aí, mano. E a edição tá bem feita. Tá colocando, tá fazendo a transição de momentos certinho. Caralho, o Jonatas tá mandando bem, mano. Gostei de ver, hein, cara. E esses tipos de edições são difíceis de fazer, hein, cara. Porque o cara tem que trabalhar com dois... Dois vídeos e fazer um... O cara tem que ter um feeling muito bom, mano. O time do vídeo aqui. Tá bom, é em Cossuí. Pô, por favor. Peraí que eu não tô ouvindo nada, peraí. O moleque tá só o choro. Agora eu entendi o porquê. Chora não, bebê. Esse tá rápido no choro, hein? Vou patrocinar esse vídeo, então. Skazinho, obrigado pelo donate também, mano. Numeração suprimida. Já deu ruim a adulteração de chassi. Já tem crime aí, hein? Já tem BO. Valeu, Skazinho. A moto está toda raspada, mas eu vou tentar... Ver se consigo levantar a numeração dela. Às vezes dá. Tem uns esqueminhas, às vezes, que dá pra pegar. Copom, é que tem a Positivo Comando. Pela rua Antônio Fontana, número 1. Dois indivíduos e uma motocicleta, produto de roubo. Eu deve ter olhado o número do motor. Porque a moto tá tombada. Falei pra vocês que a casa de vocês ia cair. Que a moto era roubada. Sabia não, senhor. Não sabia? Sabia não. Tá. Sabia não, senhor. A moto tá com o chassi raspado. Eu achei que era de Brinks. Vocês estão presos, tá? Filho, quebra a app, viu? Vocês estão presos. Deita aí, deita aí, deu? Deita ela, deita ela. Deita ela. Tem que ter aquele mistério, né, mano? Tem uns esquemazinho também que você passa o lápis por cima. Pô, bom, vai a 3, né? Às vezes, mesmo suprimida, ela aparece. Às vezes dá certo. Pô, ver, ficou um número de ocorrência. Como informado, aí, dois indivíduos e uma motocicleta, produto de roubo. A rua é Daniel... O que é que é? A rua Antônio Fontana? Chora não, bebê, mano. Esses polis são muito bons, velho. Como que o nome de vídeo no YouTube é tudo, né, velho? Tipo, o vídeo é um vídeo normal, cara. Mas o nome tá muito bom, cara. O nome tá muito bom. É, persistência, né? Os indivíduos rasparam a numeração do... Pronto, virou guerra de donate agora. Rasparam toda a numeração. Aqui a gente com persistência. Uma lixa. Como dá pra ver, aí, tudo raspado. Mas com persistência foi possível... É... Tá raspado também. É, levantar a numeração do motor. A atualência aí é 18.048. 18.048. Inicial 21 horas e 3 minutos. Valeu, David. Obrigado pelos blitz, mano. A gente pegou o prosseguimento. TKS Copom. E aí, como vocês podem ver... TKS Copom. Mano, dica pra você, velho. Sempre que tiver escrito moto pra roça, leia o título dela como moto roubada. Entendeu? A não ser que te prove o contrário. Aquilo é uma moto roubada, mano. Esquece esse bagulho de moto pra roça, velho. 90% desses anúncios de OLX de moto pra roça é moto roubada. Então, se você tá comprando essa merda, o seu animal, você tá cometendo um crime chamado receptação. Ah, mas eu não sabia que a moto era roubada. Não, você não sabia, não. Você pagou de louco. Você assumiu o risco. Porque se você tem uma porra de uma moto que vale 6 mil, você compra ela por 1.500, sendo que o cara te falou que ela é pra roça. Entendeu? Você assumiu o risco. E é crime de receptação do mesmo jeito. Porque quando as circunstâncias do fato ou valor do produto levam a crer que ele possa ser de uma procedência duvidosa, é sua obrigação como cidadão não comprar esse produto. E principalmente denunciar, mano. Fica a dica. A numeração do chassi também foi toda suprimida pela numeração do chassi. A gente não conseguiu levantar, né? Mas isso aí, aparentemente a moto tá em ordem. Vamos devolvê-la pro proprietário verdadeiro, né? Não esses marginais aí que compra a moto, compra por 500 reais e fala que é de leilão, né? É. Destrói agora o proprietário vai ter um... Puta trabalho pra regularizar essa motocicleta. Regularizar essa moto. Aldetran, fazer uma remarcação. Só nisso aí ele já vai perder 30% do valor da motocicleta. Caralho, que merda, mano. Fora a mão de cabeça. Esse emplacamento aqui dá uma motocicleta... Uma motocicleta que nada consta. Pra você ver como eles são espertos que não sabem nem escrever, né? FP. Olha a placa. Ô, mano. Essa placa aqui, se eu fizer aqui no quintal de casa com canetinha, eu faço melhor essa tarjeta aqui. Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? Não sabe nem escrever, né? SP. Sapulo. Sapulo. Ele escreve São Paulo. O nível de ignorância desses marginais. Não é blindado, não. É blindado, seu animal. Mas eu não sabia, mas me dá de tudo, seu. Sua mãe te dá de tudo e você andando com a moto roubada? Eu não sabia, não, seu. Eu não sabia que comprou, seu. Primeiramente vocês vieram dando pinote de nós. É. Certo? Não é porque eu não vim, não, seu. Primeiro eu pedi a informação lá com o nome da moto. Aí eu vi, você passou. Aí eu fui. Aí depois que eu vi que vocês estavam aqui, seu. Aí ele parou, seu. Parou, né? Vocês fizeram alguma vítima com essa moto aí? Não, 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 seu. O pior, a casa vai até, a casa já caiu, mano. Você tá preso, firmeza? Os dois. Você quer que eu faça o que com você? Você tá com a moto? Chara não, bebê. Eu te prendo? Também foi o negócio de bom fronça. Mas assim, na delegacia, esse rato aqui, provavelmente, esse rato aqui, esse cidadão em conflito com a lei, desculpa pelo termo, né? Esse cidadão aqui em conflito com a lei, ele provavelmente vai ser liberado, porque o motorista que é responsável pela direção perigosa e os crimes de desobediência, porque ele que tem o controle sobre a moto e tudo mais, e a questão do veículo de receptação ali também, cara, é ele que responde, tá ligado? Então, teoricamente, eles vão os dois ser conduzidos juntos, afinal de contas, eles podiam estar cometendo furtos, roubos lá e tal, mas o delegado é bem capaz que libera esse rapaz aqui e deixa ele como testemunha, né? Você vira com ele aí, que a gente tava na... Opa! Cancela a feijoada que o porco tá vivo. É, isso é o que você tá falando, né? Você já rodou no 180, não foi você? Foi no 180, senhor. Ah, você já rodou no 180 de moto também? Foi no moto, senhor, mas era a vizinha, senhor. 180 receptação. É. Então, quer dizer, o mesmo crime, você tá agora novamente? Eu fui pra audiência, fui pro foro, pra cá, aí o juiz foi aí, me liberou, senhor. Você nem chegou a ser... ir pra fundação casa? Peguei nada, senhor, peguei nada, senhor. Tá que pariu, hein, mano? O que que você acha dessas leis? Trabalho, senhor, eu trabalho lá no centro, lá, senhor. No quê? Meu pai tem duas lojas no shopping na Ilha Franca, e uma aqui no Maricanduco. Seu pai é bichão mesmo, hein? Isso, é nosso, senhor. Tá? Pode ir pra isso. Meu pai tem vários carinhos lá, os carros, os carros. Aí você rodou num 180 já e rodou agora nesse 180 também. Quem que tá errado? Você que tá comprando moto toda vez roubada? Não, mas o menino passou pra mim que essa ideia era leilão, senhor. Leilão? É nada, mano. Vou matar esse moleque, senhor, pai, senhor. Vou matar esse moleque. Não vai matar ele, Paulo. Pegar de pancada, senhor. Lógico, eu tenho dois filhos, senhor, nas costas. Na moto, eu tô pra trabalhar, pai. Aí agora paga de louco, como se não soubesse que a moto tinha alguma coisa irregular, né, mano? Tipo, como se conduziu uma motocicleta com numeração do chassi suprimida, raspada, já não desse adulteração e já não fosse crime, né? É um piadista mesmo, né, mano? Tem um motocicleta, vai na pizzaria e também é lá. Valeu por apoiar meu trampo, mano. Obrigado aí. É? Tá charo, moleque, hein? Tem um motocicleta com essas motocicletas em rodão, pode. Comprei, senhor. Vamos trabalhar na pizzaria. Sim, vai trabalhar na pizzaria. Vamos trabalhar no trabalho para comprar uma nova planilha, senhor. Tá bom. Comprei, senhor. O senhor. E aí pra você? Nem ela quer ir na delegacia. Obrigado pelos brits, MDX. Em contato com a mãe dos menores, elas informaram que não iriam comparecer no DP, pois não era a primeira vez. E aí? Hã? Lá vai isso. Sua mãe também? Minha mãe vai dar dinheiro para ela, senhor. Não, não. Sua mãe vai avisar, né, pai? Sua mãe também não está nem aí, você só dando trabalho para sua mãe. Não, eu que dou. Ai, cara. A mãe já desertou o piar. Desse jeito, mano. A mãe já desistiu do moleque, já. Tem que quebrar ele no cacete, um moleque desse, mano. Tá maluco, mano. É isso aí, mais uma motocicleta aí, recuperada pela equipe de rocão. Lucas Messa, obrigado por assinar o canal, mano. Tamo junto, hein. Acabei de falar com o proprietário aí pelo telefone, não tinha seguro, tá feliz aí, tá se deslocando para a delegacia. Bom. Bom. Bom, será que tem alguma coisa até o final do vídeo? Só o deslocamento, eu acho, aqui. Acho que é só o deslocamento agora, não. É, só o deslocamento. Vamos avançar aqui. Tem uma escrita aqui no final, vamos ver o que está escrito ali. Aí. Eles foram indiciados na receptação. Eram menores e foram liberados para suas genitoras. O motocicleta foi devolvido ao proprietário. Detalhe, né, mano? Os dois eram menores de idade, né? Um dos dois ficaram presos. Ai, coisa boa. Como eu gosto dessa lei, papai. Amanhã ele está roubando a sua moto aí na rua, seu otário. Seus otários, amanhã ele está roubando a moto de vocês aí. É foda, tá, galera? Estou brincando aqui, mas... Isso é uma merda, mano. Isso é uma merda. Por isso que eu não sou policial. Porque eu não aguentaria ver ele chorando e ia começar a rir. Você acha que o policial não ri? Oh, que coisa linda. Quando o cara viu a Rocan, falou... Ai, fodeu. Boa piada. Cara, Sam Pulo. Aff. Só por isso eu deveria ser preso. Desgraçado. Só presta para manchar a imagem dos entregadores que trabalham honestamente. Só uma observação. Não é iFood. É rap. Pode crer. Ah, não acho que eles mancham a... A imagem dos que trabalham honestamente, não, mano. É a mesma coisa que você querer generalizar que um policial é corrupto. Que a polícia é corrupta por causa da atitude de um, ou dois, ou três policiais que fazem isso, etc, tá ligado? Não dá para generalizar que os entregadores de comida e tal também não prestam por causa da atitude de alguns, assim, sacou? Obviamente que a galera que é entregador, como eles ganham com as encomendas, eles costumam andar muito rapidinho, tal. Fazer umas infrações de trânsito, alguns, né? Entendeu? Mas não dá para julgar por causa da atitude de alguns, não, mano. Não é assim que funciona, não. Gostei do vídeo, cara. Ficou bom. Curti o vídeo. Ficou legal. 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 Obrigado.